Eu não vou te dar um bloco, eu quero te dar confiança Alberto Maxi E o Rupo, E o Pro Menina atrevida, menina atrevida, menina atrevida Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana Essa minuta vai me piscar Só que não sabe do que sou capaz Deixa me ver muito sorridente e simpático, simpático Não tem problema, ainda mais se aconchega Se tem problema, vamos resolver Que aconselho é melhor não correr Porque se não, deixa eu pegar E se pegar, você vai gritar 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 Oh, Nana Oh, Nana Oh, Nana E se pegar, você vai gritar E se pegar, você vai gritar Oh, Nana E se pegar, você vai gritar E se pegar, você vai gritar E se pegar, você vai gritar É, tá doé, oh, na, na, na É, tá doé, oh, na, na É, tá doé, oh, na, na É, tá doé, oh, na, na E o longo prazo é que pra lá Então não virava o blogger da confiança